Oi, bom dia! Bom, o Halloween tá chegando e por isso que eu tô assim sem maquiagem pra assustar vocês. Esse foi o vídeo de hoje, tchau! Ok? O Halloween tá chegando, meu aniversário também, inclusive é dia 23 de outubro, se você não sabe. Saiba agora, me mandem um presente e dinheiro na minha conta, 500 reais, por favor, deposite agora. A conta tá aqui na descrição. Olha, hoje eu decidi fazer uma coisa que não faz muito sentido. Na verdade, o meu canal todo não faz muito sentido, mas a gente continua desse jeito. Eu vou fazer uma maquiagem de Halloween, só que assim, não vai ser uma maquiagem normal e como qualquer outra. Vai ser a melhor! Eu resolvi me lascar. Eu quero me lascar aqui, eu quero passar vergonha, eu quero, eu quero, eu quero... Eu vou, peraí, eu vou fazer isso com fitas adesivas na minha... Eu vou fazer isso com fitas adesivas na minha mão. A minha mão vai ficar assim. E eu vou fazer a maquiagem super profissional e linda. E aí eu pensei, o que eu posso fazer? Um zumbi? Não. Um coringa? Não. Uma freira? Não. Uma abóbora. Eu vou ser uma merda de uma abóbora. Mas olha, tem uma que vem as maquiagens. E queria avisar pra vocês que para eu continuar tendo maquiagens... E porquê, safada, vocês precisam deixar o like. E se inscrever muito aqui no canal, porque em breve vai vir coisas incríveis. A nova fase da Sofia Santino vai chegar, galera. Tuts. E tuts. E tuts. E tuts. Sim! Sim! Vem cá! Primeiro a gente precisa achar a partinha que começa. Porque eu não consigo achar a boca. Peraí... Eu vou achar, hein? Não tem. Tá liso. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Beijo. Ó, vai. O que é isso? Ah, não. É assim? Não é fácil. Eu não sou pico pra fazer a maquiagem assim, não. É pra maquiagem ficar boa. Porque só funciona desse jeito. Tá ótimo. Deixa eu ficar assim, ó. Então... Tá bom. Peraí. Quero ver essa maquiagem. Sim, tira. Tá bom, né? Tô gastando todo o duré. E depois disso ela vai me sequestrar. Cadê a maquiagem? Ô, cadê a fotita? Por favor, eu preciso disso. Gente, essa maquiagem, pra vocês se inspirarem, porque eu sei que no Halloween vocês vão... Arrasar! Minha sutiã saiu do canto. E agora? Como é que eu vou ajeitar com a... A maquiagem da abóbora vai ser essa aqui. Tá aparecendo aqui. Nesse canto aqui. Como é que eu vou fazer isso? Não sei. Eu só sei que eu tenho uma paleta de sombras que tem um laranja aqui. Dá pra ver, meninas. Dá pra ver, né? Eu sei. Por onde é que eu começo? Eu acho que tem que começar fazendo essa divisão aqui. Vamos lá. Você tem que ter habilidade com as mãos. Você vai fazer a divisão aqui. Se vocês quiserem fazer na casa de vocês, assim também, pode fazer, tá? Porque dá uma credibilidade maior pra maquiagem. Alguém perguntou pra você, como é que você fez isso? Aí você fala... Falar no canal da YouTube é mais fracassada do mundo. Ó, tem uma divisão. Essa divisão pode ser uma coisa mais livre. Assim, sabe? Porque vai ser uma parte importante. Faz a divisão aqui até a testa. Aí já tá ficando maravilhoso. Vai ter umas coisas assim. Detalhe que eu tô sem espelho. O meu espelho é a câmera. Só que agora eu não faço a minha mirada. O que eu preciso fazer? Eu acho que eu preciso pintar toda essa parte de laranja? É isso mesmo que temos que fazer. Vai dar tudo certo, tá bom? Pega o laranja. Olha que pinto chegamos aqui nesse canal. Ó. Eu não tenho muita paciência. Não pode borrar. Porque se borrar, vai ficar antiprofissional. E aqui nós não somos antiprofissionais. Nós somos profissionais. Tá tudo bem. Não erra nessa parte. Não erra nessa parte. Não erra nessa parte. Não erra. Não erra. Não erra. Ah! É uma merda! Eu acho que eu fiquei surda. Eu acho que eu fiquei surda. É sério, de verdade. Pronto, eu não tô mais surda. Muito fácil, pois. Você só precisa pintar toda essa região aqui. E depois você pega o demaquilante e limpa tudo. Porque vai ficar um lixo. Cuidado pra não bater no olho. Eu tô parecendo uma palhaça. Perimetra toda essa parte aqui. Com muito cuidado e precisão. O que não dá pra fazer com a merda de uma mão cheia de fita. Ai, ai. Vou mudar o nome do meu canal para Sofia Makeup. Sofiazinha Makeup. Sofiazinha burguesa safada make-up. Ah, 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 ah. Acho que eu vou trocar de ideia. Eu não vou ser mais um abóbora. Eu vou ser um tomate. Aqui é o fungo do tomate e aqui é o tomate. Vocês percebem que eu tô me esforçando, né? Tô me esforçando pra não borrar nada aqui. Porque eu quero que vocês mandem esse vídeo pras amigas de vocês e façam. Obrigada! Ó! Obrigada, ó. Vem cá fazer essa maquiagem que Sofia ensinou. Porque ela é profissional. Gente, mas é sério. Eu acho que tá meio errado. Porque eu mirei num laranja e tá vermelho. Esse aqui tá vermelho, não tá laranja. Enfim, deixa eu ver mais qual que é o detalhe que tem. Tem que botar um pretinho assim, ó. Umas listras pretas. Todas desse jeito. Não tô entendendo porra nenhuma aqui. Aqui, beleza. Faz as listras. Você precisa pegar este pincel aqui que eu não faço nem ideia qual é que é o nome, onde que compra. Aí, ó. Vou pegar o preto aqui. Deixa eu tentar com a outra mão. E vou botando assim, ó. Botando um pretinho aqui, ó. Pra poder fazer um degradê, ó. Sabe, ó. O degradê. Aqui. Eu desisto. Tem o degradêzinho no nariz. Aqui. Só que tem que fazer umas listras, tá ligado? Ficou uma merda. Gente, não se preocupem. Porque essas listras é só pra poder ficar parecendo uma abóbora. Mas não vai ficar parecendo porque tá horrível. E aí, você vai assim. Tô realmente muito triste. Uma listra. Duas listras. Três listras. Quatro listras. Outra listra. Mais uma listra. E outra listra. E agora parece um tomate mais feio ainda. Ó, a gente esfuma. Essa parte de esfumar é muito importante. Por quê? Porque como diz a palavra, ex fumar. Então, você vai pegar o seu pincel e vai fumar. Brincadeira, drogas. Não fumem crianças. Me desculpa, gente. Mas assim, não sei vocês. Mas eu tô odiando. Agora, a parte... O... Não é possível, meu irmão. Não é possível. Tem essa parte agora. A boca. O nariz, que é um triângulo. E outro triângulo aqui. A boca é uma coisa mais assim. Um castelo mal assombrado. Então, não fez sentido o castelo mal assombrado. O que tem a ver com a merda de um castelo mal assombrado? Mas não tem nada a ver. Tem uns quadradinhos assim. Um pra frente. Um pra baixo. Um pra frente. Um pra baixo. Tá um lixo. Uma merda. Aí, vem assim. Qual o sentido? Que tipo? A boca da bólbora é assim mesmo. Tá difícil. Aí, junta essa parte com a outra. E pronto. Acabou. Ai, não é possível, velho. Não é possível. Calma. Foi assim. Agora só é pintar. Beleza. E pra tirar isso? Três anos pra tirar uma merda dessa. Eu tô tão decepcionada com isso. Eu não tô zoando. Ó, a boca tá pronta. O que que acharam da boca? Não sei. Eu beijaria essa boca aqui, não? Não, né? Eu sei. O nariz é nada mais e nada menos que um triângulo. Vai ser um pouco difícil de fazer com essa mão aqui. Essa mão que eu tô querendo cortar fora. Um triângulo assim, de cima pra baixo. Aí, você pinta o triângulo. Pinta, né, gente? Pintar é a coisa mais fácil do mundo. Você aprendeu isso na terceira série. Pois é, eu não. E o olho é um triângulo também. Não sei porque abóbaras gostam tanto de triângulos. Não tô entendendo. Só sei que vai ser difícil de sair essa merda depois. Um triângulo. E acabou. Mentira, eu tenho que pintar. Vou pintar com sombra, velho. Não bate no olho. Não bate no olho. Não bate no olho. Dá um retoquinho aqui, ó. Um retoquinho aqui. Ó. Meu Deus, eu tô parecendo uma palhaça. De verdade, eu não tô zoando. Esta aqui foi a de graça do resultado. Eu realmente não sei o que eu tô fazendo na minha vida, velho. Eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei mais o que eu faço pra minha vida. Bom, gente. Essa maquiagem aqui é impecável. Essa maquiagem aqui é perfeita pra você ir para festas, conquistar o crush. Ou talvez fazer ele correr de você. E agora eu vou chamar o Pablo e a Cintia pra verem isso. Porque uma obra de arte dessa, né? Não pode ser ignorada. Gente! Gente! Venham aqui de olhos fechados. Calma. Vocês não podem ver, calma. Tá todo mundo aí? Tá. Olha, Vera. Pode abrir, Cintia. Nossa, tá muito feio. Por que tá feio? Porque nem tá parecendo que você tá com maquiagem. Gostou, Vera? Tá linda, Vera. Vera, foi a única que gostou, né, Vera? Vera, se você gostou, lata. Ai, ela tá lambendo! Pra tirar isso da sua cara. Tá ruim? Tá ruim. Eu achei que ela ia fazer bom. Eu também, eu jurava. Eu dei uma maquiagem bem, assim, é que mais fácil. Tá bom, gente. Pode ir embora. E no próximo vídeo eu vou maquiar, Vera. Luísa, meu vejo é isso que a Sofia falou. Gente, esse foi o maquiagem de hoje, tá? Eu espero que vocês reproduzam. Se alguém reproduzir isso em casa, por favor, me marquem no Instagram, porque eu sei que tá perfeito. Aos olhos do Senhor Jesus Cristo, tá? E é isso. Deixa o like. Pera aí. Deixa o like. Tchau. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.